E aí, K-Pop? Estamos de volta pra mais uma reaction. E agora eu vou fazer aí uma reaction de um teaser que acabou de sair, mas tá todo mundo comentando. E tá, tipo, galera surtando aí. Que o SF9 vai voltar aí com o comeback e aparentemente tá com tudo. Então vamos ver e aí eu comento, ok? Um, dois, três e... Go, go, go! Cadeiras, mecânica, luz, moto, motor. Tá, mais motor. Foi. Tá, como visto, vai ser punk o negócio, senhor. Gente, não dá pra ter muita noção. Tipo, muito rápida. Tá, galera, vamos falar aí um pouquinho. Eu não tenho muito o que falar, na verdade. Tá extremamente eletrônico. Aparentemente. Muitas motos, motores, sei lá. E a coreografia provavelmente vai ser poderosa. Eu espero. Porque com essa batida aqui, pelo menos, parece ser uma batida forte. Então, vamos ver. Certo? Vamos aguardar aí esse comeback. É isso. Deixem seu like. Se inscrevam. Tá bom? E a gente se vê. Beijo. E aí E aí E aí